Crie experiências, não só uma fotografia bonita. E essa é uma ideia bem legal, cara. Uma ideia bem legal de fazer ensaios juntando com uma experiência. Eu até acho que eu nunca falei sobre isso. E às vezes se agregar valor a um trabalho... Pra você conseguir agregar valor a um trabalho, você precisa adicionar coisas. Fazer com que na cabeça do cliente aquilo valha mais. E uma ideia pra você fazer isso é adicionar uma experiência ao trabalho que você tá fazendo. Então ao invés de você só marcar um ensaio e focar todo o seu esforço na fotografia, no papel da fotografia, ou no tipo de impressão da fotografia, ou no álbum da fotografia, você agrega o seu esforço em construir uma experiência foda pra aquelas pessoas. Pensa comigo. Por que a Disney é um parque de diversão tão incrível, tão foda que todo mundo quer ir, e que eles cobram tão caro pras pessoas entrarem naquele parque? É o parque pelo parque? Acredito que não, cara. Se fosse o parque pelo parque, montanha-russa tem qualquer estacionamento aí de circo, tem uma montanha-russa. Sabe, tem os brinquedos lá legal, tem uns negocinhos, tipo, uns negócios pra pessoa rir, mas por que que o circo, a entrada do circo lá, ou do parque de diversão da sua cidade, custa 15 reais, 30 reais, e a entrada pra um parque da Disney, eu nem faço ideia quanto que custa, mas sei lá, deve ser caro pra cacete, muito mais do que isso, pelo menos o dobro ou o triplo do que isso. Por que, cara? Por que que é tanta diferença? Só na questão dos brinquedos de última geração? Não, cara. A Disney, ela prega por uma experiência. Ela te pega na experiência. Você não tá indo pra um parque de diversão, você tá indo pra Disney. Você não tá indo pra ver um cara fantasiado de Mickey. Você vai ver o Mickey, entendeu? A diferença. Então, quando você junta um serviço com uma experiência, você acaba podendo cobrar muito mais e as pessoas ficando felizes com isso. Você já viu? Tem um negócio que dá uma história da Disney que, cara, não tem pessoa triste na Disney. Porque as pessoas, quando os funcionários veem uma pessoa triste lá, eles vão lá ajudar. E vão, cara, o que que tá acontecendo? Você tá na Disney? A gente vai te ajudar a ficar feliz. Aqui não é lugar pra você ficar triste. Lógico que ele não fala assim, mas eles tentam ajudar aquela pessoa pra ela ficar feliz. E se você, de alguma forma, agregar a foto a uma experiência, pensa só, a pessoa tava lá na correria do dia a dia dela e ela parou um final de semana, foi passar numa casa super foda, num Airbnb que você alugou, com piscina, com champanhe, só dando risada o dia inteiro. E aí ela vê as fotos daquela ocasião, ela vai olhar praquelas fotos de uma forma diferente. Ela vai olhar praquelas fotos e falar, cara, esse dia foi legal. Entende? Isso dá pra fazer tanto nos ensaios, assim como o nosso amigo João fez, ou dá pra fazer também num ensaio de algumas horas, como o Eduardo faz, que ele faz os casais se conectarem, ele faz os casais se sentirem bem naquela experiência. E aí a lembrança daquela fotografia faz muito mais sentido do que só uma foto pela foto. Então, se você tá ouvindo essa live, uma sacada que fica aqui, é, cara, crie lembranças, crie experiências, não só uma fotografia bonita. Lógico que a fotografia bonita conta, mas se você conseguir agregar uma fotografia bonita com uma experiência foda, a sua foto vai valer muito mais e você vai começar a ser lembrado como foi lembrado o passeio da Disney, e não como foi lembrado o passeio num parque de diversão qualquer. Entende? Tenta começar a se ligar nisso e a usar isso a seu favor pra agregar mais valor ao seu trabalho.